E falamos sobre o presidente Lula, que dá início hoje a uma série de agendas fora de Brasília, foco nas áreas de educação e combate à fome. O primeiro destino é Buri, em São Paulo. Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, vão anunciar investimentos na Universidade Federal de São Carlos. À tarde, ele embarca para o Rio de Janeiro para participar do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A iniciativa foi do Brasil, que ocupa a presidência do G20, e busca conseguir recursos para a implementação de políticas públicas. Lula retorna ao Palácio do Planalto na quinta-feira.